Mais um vídeo aqui com a minha 2-3s de 20 watts e bora fazer mais um projetinho aí. Bom, eu tô com esse gaveteiro aqui que é da minha oficina, que esse gaveteiro foi eu que fiz, por incrível que pareça. Então o que eu quero fazer são caixinhas pra organizar essas gavetas, porque ó a bagunça que tá. Então eu vou tentar fazer várias caixinhas de vários tamanhos, ó já fiz essa aqui pra fazer um teste, fica certinho aqui. Então tem muita coisa pra organizar aqui ó, por exemplo, essa gaveta eu organizei com caixinhas que eu tinha de plástico né, mas mesmo assim fica meio bagunçadão, bora fazer esse projetinho aí. Bom, esse aqui é meu balcão, eu já organizei essa gaveta, ó como fica bem legal. Aqui eu já tinha essas caixas plásticas, então eu mantive né, já tá tudo organizado e nessa área tava uma bagunça, então eu fiz essas caixas ó, ficou bem legal, na medida certinho eu fiz. Os quadradinhos eu fiz no tamanho que eu queria também ó, mas fica tudo um esqueminha aqui, tudo na mão e tudo bem mais bonitinho né, organizadinho. Então aqui tá tudo bem as peças das guitarras né, que eu tô fazendo, bastante coisa aqui, aqui parafuso, tudo organizado. O que eu quero fazer nesse vídeo é transferir tudo que tá nessa caixa aqui de parafuso pra uma gaveta aqui. Então aqui tem bastante coisa que eu uso né, parafuso, um monte de coisa e eu vou fazer as caixinhas né, porque eu tentei pôr essas caixinhas dentro da gaveta, mas ela é, mas não ficou legal né. Porque o tamanho dela também não encaixou bem ali dentro, então eu vou fazer sob medida. Só preciso ver a questão do peso também, que não pode ficar muito pesada a gaveta. Aí tem muita gaveta aqui para a gente usar ainda. Então ó, a gaveta que eu vou fazer é essa aqui. Então vamos lá para a máquina laser fazer isso aqui. E essa é a 2-3s, tem esse 2-20W. Então eu já fiz um vídeo completo com o unboxing, um review legal dessa máquina. Então eu vou deixar aí no e-card, você dá uma olhada aí. Eu tô com o kit aqui completo né, a máquina, a colmeia e o compressor aqui. Esse kit é essencial para cortes né, é o que eu vou fazer aqui agora. Para fazer as caixinhas é muito fácil. Eu uso o site aqui, Maker Case. Tem até essa caixinha que eu usei né, para fazer a que eu fiz ali com as divisórias. Só que eu vou usar aqui essas Simple Boxes. Então eu vou me basear nessa caixinha, que ela tem um tamanho legal né, esse quadradinho aqui. Então eu vou fazer desse tamanho para a gaveta, vamos lá. Então aqui no site eu coloco em milímetros, para ficar mais fácil. Boa largura eu vou colocar 70 milímetros. A altura 50 milímetros, que são 5 centímetros. E a profundidade 70 também. O material que eu vou usar é um MDF 3 milímetros. Que inclusive eu achei na rua mano. Estava passando uma caçamba, o cara estava jogando vários pedaços de MDF fora. E eu peguei tudo. Então a caixinha é aberta. E eu vou pôr o dedo que é a junção aqui né. Vou colocar assim ó. Ó, duas junçõesinhas tá bom. Bom, caixinhas assim né, individuais é bom. Você precisa tirar né, você não precisa pegar várias. Você só pega uma. Eu vou ver se eu consigo até fazer uma abinha. Para puxar né. Porque depois fica um pouco difícil. Vou colocar aqui embaixo a esquema das caixas. Essas letras que vem eu não quero. Eu desabilitei aqui. Dá para combinar o corte aqui. Mas no caso do laser, mesmo assim ele passa duas vezes no mesmo lugar. Vou deixar separado mesmo. Vou achar aqui em DXF. Ó, já pega aqui e joga direto no Lightburn. Ó, já abriu aqui. Então daqui é só mandar para a máquina e cortar. O legal que eu não falei no outro vídeo. Dá para você apelitar o laser. Para ele fazer o contorno ali. Para ver onde vai cortar né. Isso ficou muito mais fácil para mim agora. Eu vou mostrar ali para vocês na máquina. Então esse é o foco automático. Ela regula ali sozinha. E agora eu vou colocar para fazer o quadro. Que é a área que eu vou cortar. Estou ajustando aqui ó. Para ela cortar bem no cantinho da MDF né. Para não desperdiçar muito material. Bom, é como faz um pouco de fumaça ó. Eu ligo um ventilador aqui. Jogando a fumaça lá para a janela. Bom, agora é só montar a caixinha e colar. Vamos aqui ó. Super cola. Só umas pontinhas. Fazendo aqui as caixinhas. Essas eu fiz o puxadorzinho assim né. Só que fiz quadradinho. Essa aqui eu já fiz arredomadinho né. Porque você bate o dedo aqui. Para ele não se machucar. Então aqui ficou bem legal. Nem ia fazer. Mas eu resolvi fazer. Acho que as vezes quer pegar uma caixinha dessa né. Pegar um parafuso ó. Aqui já dá legal para puxar. Bom, fiz uma caixinha com divisória ó. Porque no caso eu tenho essa caixinha aqui com essa divisória né. Mas são poucos parafusos. Então essa aqui vai suprir muito bem a necessidade. Então aí ó. Ficou certinho. Um pouquinho de cara. Agora só ir organizando aí. Fiz aqui uma caixinha um pouco mais compridinha. Para colocar ali no final né. Eu tenho aqui alguns parafusos maiores ó. Então. Ficando um esquema né. Ó. Então a gaveta aqui já está ficando meio organizada. Tomando forma. É isso aí ó. Então vou continuar aqui fazendo as caixinhas. Se você está gostando do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar aí certo. E deixe seu comentário também. Se você gosta desse tipo de vídeo. Para eu saber né. Se você está gostando ou não. Então vamos lá. Continuar. Por incrível que pareça. Eu já usei três chapas dessa aqui ó. Tô usando a minha última. Se liga agora. Como que está ficando a organização aqui. Vixe. Top né. Já tirei praticamente tudo. Que estava nesse. Gaveteirão aqui ó. Esse organizador né. Já organizei tudo aqui. Falta algumas coisinhas ainda né. Então eu já fui fazendo as caixinhas. E organizando aqui. Aquelas caixinhas pequenininhas. Que eu estava fazendo. Eu não fiz mais. Eu fiz tudo assim. A dupla. Que aí já fica mais fácil. De pegar aqui né. Eu não preciso fazer aquela abinha. Que eu estava fazendo. Então como eu falei né. Não fiz nenhum desenho. Nenhum projeto. Fui fazendo aqui. Fiz algumas com três né. Que eu tenho bastante coisinha pequena. E aqui eu tenho tudo né. Tenho coisa de marcenaria. Tenho coisa de skate. Tenho coisa de tudo aqui. Por exemplo aqui ó. Só parafuso de skate né. Porca de skate. De parafuso de base. Enrolamento. Então ó. Elas estão um pouco assim. Agarrando. Porque como eu falei. Eu não vou ficar tirando né. E depois eu preciso passar uma lixinha também. Dar uma lixadinha. Aí ela vai. Ficar legal aqui. Então também eu tenho algumas coisas de bicicleta. Algumas chaves. Então eu vou fazer umas caixinhas maiores aqui nesse espaço. Para terminar aqui. Vai ficar da hora hein. Também o MDF está acabando né. Isso aqui consome bastante. Eu achei que não ia muito. Então depois eu vou precisar comprar mais MDF. Também aproveitei para marcar aqui ó. Parafusos né. No puxador. Que esses outros aqui eu cheguei a fazer com a caneta. Ficou horrível. Gaveta aqui ficou um pouquinho pesada já. Mas está no limite. Está bem legal. E aí o que acharam da organização? Deixa o like aí. E finalmente. Depois de muito trampo. Está pronta a gaveta. Galera. Deu bastante trampo fazer isso aqui. Mas o resultado aqui ficou bem satisfatório. Então eu tirei tudo que estava aqui ó. Como eu falei. E organizei tudo aqui. Ainda sobrou um espaço aqui. Então essa última eu fiz com as divisórias soltas né. Para caso eu quiser tirar aqui ó. Aí eu vou ter. O colô. Se quiser pôr alguma coisa grande aqui né. Fica bem legal. As outras gavetas. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí. Se gostou deixa o like. Que eu trago mais vídeos parecidos com esse né. Link do laser eu vou deixar aí na descrição. O cupom de desconto. Acho que ainda está rolando. Então é isso. Certo. Valeu. Até o próximo vídeo. E agora. Vou organizar as outras gavetas. Tchau. 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 Obrigado.